Fala galera, seja muito bem-vindo aí. Galera, eu fiquei sem gravar vídeos porque eu tava finalizando algumas remessas aqui. Eu peguei uma remessa até boa, né, e me custou bastante tempo. Então assim, galera, eu tô finalizando esses equipamentos aqui. Galera, é o seguinte, um recado muito importante aí. Eu perdi o meu contato, infelizmente a operadora, ela vendeu meu chip pra uma outra pessoa, entendeu? E eu fiquei sem WhatsApp. Então assim, esse número aqui é o nosso novo número aqui da Hidrocarreatores. Pra você que quer adquirir o seu equipamento, tá aqui na descrição, tá? O botão abaixo. Galera, é o seguinte, aqui tem alguns equipamentos, tem três equipamentos aqui que ficou de eu entregar esses equipamentos. Eu peço aos proprietários que fizeram a compra desses equipamentos que entram em contato comigo por esse novo número. Infelizmente eu perdi o meu contato e eu tô sem contato pra nada, entendeu? Não tenho contato dos meus clientes que finalizaram a compra, entendeu? Perdi tudo. Então você entra em contato aqui abaixo, só clicar aqui abaixo do link aqui, ó. Aqui abaixo na descrição tem um link. Ou você pode pegar aqui na descrição aqui, ó. Tá o meu novo número do WhatsApp. Clica, faz seu pedido pra você que já comprou, pelo amor de Deus. Entre em contato agora, tá? A gente já embalou suas equipamentos, já tá criando é poeira já, viu? É isso aí galera, fica com Deus. Um forte abraço. E não se esquece não, se inscreve no canal, beleza?